Não está a ter nada cego a esperar que tomas o gelado todo. Já acabaste? Não. Falta muito? NÃO! Me falta. Já acabou? NÃO! Também agora estás a fazer de propósito para demorar-se. E agora já está? Já acabou? Já acabou? Já está? Finalmente, meu. Limpa outra vez a boca que tu guardanava. Porcalhão. A vinha está a gravar. Já está. Como é que fomos jantar? Como é que está? Ah, gorda, meu. Está aqui esta. Estou aqui esta. E o é que isto? E o é que isto? O que é que anda melhor? Já estava despedida. Ele começou a estar muito gordo. Não vou poder comer mais. Gorda naturosa. Vamos sair agora do parque de chão. Bem gostoso. Olha... MOVE! 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 Um look, um touch of a hand Could set the spiral in motion I want it, can't have it Oh, I can hardly stand it Oh, what's a man to do? Gotta get up, gotta get up Gotta get up, gotta get up Gotta get up, gotta get up Na-na-na-na-na-na-na-na Gotta get up, gotta get up Uh, gotta get up, gotta get up Uh, gotta get up Olha só, vamos aqui para o vídeo Estou a falar baixo porque minha irmã está a dormir Eu vou zero hoje, eu vou trollar Eu roubei-lhe a câmera E eu vou, eu estava a dormir Cheio um copo da cola E vou, eu vou meter em cima de cara Pessoal, vocês não estão a ver Ela tudo deixa trollar Mas hoje, ela vai ficar a gostar Vocês já podem ver Eu já tenho aqui o copo Eu sei que começa a reação dela Eu vou fazer isso Ela vai ver que é aqui o arroz das trollares Vocês vêm comigo e encher o copo Ela está ali, no quarto ali Para lá Só um bocadinho, para senão ela vai se lixar comigo Ela vai ficar muito lixada Estou muito medo, é essa dela E aí E aí E aí E aí Então quem quer o rei das trollagens? Quantos likes é que eu sou, eu mereço? Não, 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 não. Ai eu mereço, eu não preciso estar o outro lado, eu só... Acho que isto tem que ver isso. Sem likes, sem likes, eu faço um outro lado, é muito pior, amiga, muito pior! Tenham like, se inscrevam e até à próxima. Tchau! Fui!